Sabes o que é que aquela marrança me pediu? Dois paus O game tá violento E nem queria namorar comigo E nem queria namorar comigo Essas damas querem xibaba Essas damas querem xibaba Se não tens, não percas nada Realidades Essas damas querem xibaba Essas damas querem xibaba Viagens business class Essas damas querem xibaba Se não tens, não percas nada O game tá violento Viagens business class Tá em Dubai Lifestyle O game tá violento desde que surgiu o Face Veja as damas lá do Face Full Gucci O game tá violento desde que surgiu o Face Veja as damas querem xibaba Essas damas querem xibaba Se não tens, não percas nada Se não me lava mal 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 O meu nome não trabalha, mas sempre quero shine Quer riqueza one time Quase quarentão, mas nigga perde o time No beliche da mamãe E diz que de baixo não começa Prefere ir brilhar na discoteca O cota já cansou, já nem lhe expressa Não contribui pra futebol que vem na mesa Compra malta, pensa, parece uma dota Swags 10 em dia, tá sempre na moda Se fosse futebol, seria o ponta Swag all day, mas foge da conta De dois em dois dias, titio na cabelo No bar até esconde, ditando de vê-los Compra bom carro e nega ter creep Apenas realidade e tudo o que eu disse Essas damas querem chibaba Se não tens, não pegas nada Essas damas querem chibaba Se não tens, não pegas nada Se não tiver amor de tempo Se não tiver amor de tempo Se não tiver amor de tempo Se não сорra muito Make money, money, make money, money, money Make money, money, make money, money, money Make money, money, make money, money, money In your love, amale In your love, amale In your rent, amale In your rent, amale In your love, amale In your love, amale In your rent, amale In your rent, amale Obrigado.